o o o o o o o o a o o Ele logo mandou daquele cara lá, se jogando no bagulho Nossa, esse mandou muito Meu Deus, cara Meu Deus Quebra o gelo, fica aí, Alain Tem que ter um aqui comigo Tem que ter outro Tem que ter outro Tem que ter mais um, vem comigo Tem que ter um marcado passando Tem que ter um marcado Deita comigo Olha o ponto que eu já lhe dou Pô, coisa matinha Deita aqui comigo Deita aqui comigo Deita aqui comigo Minha jogador é ela Boa, Alain Cara comigo no quarto Deita aqui comigo Calma, quase ai meu filho ai meu filho ai meu filho tremei o abate dentro do quarto ai foda da casa rapaziada vai curar o ultimo cuidando aqui vai curar aqui deita ai deita ai nossa doeram ultimo comigo θld boa vt8 vt4 eu não vi que não tem que ser que era só 1 vt8 garage 2 vt2 vt3 vt8 vt Kirk vt9 vt8 vt8 vt9 DK outro, DK outro Lone, mid 12, Lone, mid 12 Vai pro Lone, vai pro Lone Vem capa, DK outro, DK outro Boca, viado, na frente Vem capa, o tiro Capo, o tiro DK, DT1, DT1, DT1 DT1, 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 DT1 Vem pro gelo pessoal, puxou Tem, 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 tem Deita aqui comigo Vem me baixando e me vira pras costas, Ariel Aqui na casa mamãe que vem Tem caça, tem, tem, tem Me enviaste, encontrei Outra mobai, levou o bonnet pro mobai Eu não sei se eu não queria Eu não sei se eu não queria Eu tava muito no dia pra dar dois rounds Vem pro mercado Eu não miscrevo Vou tocar Correu lá pra caixa, lá atrás Esse gado e o Vem que aqui comigo Vem que aqui comigo Vem que aqui comigo Tá pro tiro Vem que aqui comigo Vem que aqui comigo Vem que aqui comigo Vem que aqui comigo Vem que é aqui comigo Vem que é o outro